Fala galera da Gorinol Park, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês agora. Tô aqui no sítio gravando uns vlogs, gravando uns vídeos, atualizando algumas cenas pra mostrar pra vocês no meu curso que chama Pro na GoPro, que vai ser gravado em cima da GoPro Renault 9, que eu tô gravando aí. E eu também lá, eu te ensino a fazer esse recurso aqui, ó. Olha lá, a GoPro gira, mas eu não giro, fechou? Então, link na descrição. Vou mostrar uma coisa pra vocês muito legal, que só acontece em sítios, fazendas, roças, rancho. Olha que legal, olha que do caralho, olha só. Quer ver? Olha lá, ó. 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 Tem maritaca aqui, ó. Andando aqui, elas estão com o coninho. E elas aparecem ali. Olha lá, olha lá. A outra. Ali. Elas estão com o ninho aqui no telhado, aqui da casa. Sinceramente, eu não sei se elas estão comendo a madeira inteira lá pra dentro, mas normalmente é ninho, que elas fazem aqui em cima. E aí eu quis mostrar isso pra vocês, que é muito legal. Eu adoro a natureza, se você gosta de natureza, deixa o joinha aí. Só pra falar, eu tô gravando com a GoPro Renault 9 Black, tá? Então, tá no modo aí, linear, beleza? Na verdade, tá no vídeo max, né? Em 1080 por 60 frames. Onde eu posso virar, pular, fazer o que for, que ela não perde a orientação aí, tá vendo? Então, dá pra eu tirar foto, fazer vídeo, fazer o que quiser, ficar assim, ficar assado, ó. Aqui eu vou ficar sempre na mesma posição aparecendo pra vocês. Isso que eu queria mostrar pra vocês aí foi um privilégio do que eu tenho aqui. E eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Então, videozinho rápido, deixa o joinha aí, se inscreva no canal aqui embaixo. Link do meu curso Pro na GoPro na descrição, link do meu site na descrição também. Se ficou alguma dúvida sobre aqui, deixa um comentário. Fique à vontade, a casa é sua. Meu nome é Leandro, eu vou ficando por aqui e fui.